Já finalizou o Terraria em todos os modos? Jogou o modo clássico, o modo perito, ou então começou pelo mais difícil, o modo Meister? Bem, agora está na hora de você conhecer o inferno na terra ou no Terraria. Criando o mundo com a seed for the worth, você simplesmente assinará um contrato direto com o ódio. Já começa que coletar madeira se torna algo bastante perigoso. E se você, pequeno gafanhoto, não tomar cuidado no que você bate, pode ser que exploda em várias partes. Precisa de tocha pra iluminar seu caminho? Já pensou em tentar pegar no vaso? Outra mudança são em alguns lagos, que acabam virando um suquinho de laranja fermentado e extremamente quente. Hum, tá servido? Acha que acabou? Na moral, preciso de ajuda. Ué, cadê o guia? Quando o negão trabalha não foi branquelo. E se acha que até aí tá difícil, saiba que agora o dano de todos os monstros é três vezes pior. E agora eu te pergunto...